Olha só, tem outra pergunta aqui, pergunta pra ele qual a conversa que ele teve com o Renato e o que motiva mais ele do que quando era treinado pelo CN. Como é que é a conversa tua com o Renato? Porque ele parece ser um cara, primeiro, que sabe muito de futebol e segundo, que sabe motivar vocês, né? Cara, a confiança que ele passa pra gente, em especial, falar de mim, eu vou pro jogo, eu sei que eu vou ganhar. Tá rolando, né? Ele dá conselho pra mim, prazer no jogo, eu faço e acaba dando certo. Igual um, só um exemplo que eu vou dar, um dos pedidos que ele fez pra mim, pisa na área. E eu não pisava na área, pode ver que eu sempre ficava aberto, isolado, assim. Eu não era muito pisar na área, porque na área era diferente também, e eu nunca tinha recebido esse conselho de pisar na área. Eu pisei na área contra... Defensa? Não, contra o... Defensa de justiça no... No Mané Garrincha. Isso. Aí eu bati e o Arrascaeta fez o gol, mas se eu não tivesse na área, eu não tinha chutado. Sim. Eu entrei na área contra o São Paulo. Acabei dando a sequência do gol. Entrei na área agora contra o ABC. Acabei fazendo o gol. E até antes também, da Chapecoense, eu entrei na área, eu tava perto da área, perto do Pedro, acabei fazendo o jogado do gol. Então, assim... Eu gosto de ouvir conselhos. E se eu tô errado em alguma coisa, eu quero que me falem mesmo. Ah, eu sei reconhecer quando eu tô errado também. E eu quero melhorar. Eu não quero ser um cara que, assim, não, eu nasci torto e vou morrer torto. Não. Se eu tenho a oportunidade de melhorar, eu quero melhorar. Ah, eu errei nisso? Errei. Eu assisto meus vídeos. Eu assisto aquilo que eu acertei e aquilo que eu errei. E tudo... E eu gosto de assistir mal que eu errei. Porque eu vou tentar consertar. O cara do jogo, né? O Michael, que anotou dois gols aqui na Arena Castelão nessa vitória do Flamengo. Michael, uma vitória que com mais uma boa atuação sua. E o clima é muito bacana. Deu pra ver ali com mais uma vitória do Flamengo, com uma boa atuação sua. E um clima muito bacana entre você e o Renato, né? Eu vi que você jogou água nele no primeiro gol. Depois, no segundo gol, ele já foi se afastando. Fala um pouco aí sobre essa relação com o Renato e também sobre essa partida. Mais uma vitória do Flamengo. Sim, eu tenho vivido um momento muito feliz aqui dentro. Eu considero muito ele pelo carinho, pela atenção que ele me deu desde sempre. E eu brinquei com ele ali. Como eu brinco também todos os dias no CT, ele é como um paizão mesmo, sabe? É um cara que me dá apoio, me dá carinho, me dá conselho. Puxa a minha orelha quando tem que puxar também. Mas eu sou muito grato ao que ele fez na minha vida. O que ele tem me ajudado cada dia mais. E meus companheiros também. Porque sem eles, a gente não tinha conseguido se feito hoje. O que fizeram eu? O Renato também, né? Mas eles me fizeram. Porque o Renato me dava muita moral e assim... O Renato me dava confiança que nem eu tinha. Tinha hora que ele vinha falar comigo, eu falava, porra... Se o mestre passar hoje, eu sou melogueiro, aí. Será que ele tá falando de mim? É, não, tinha hora que eu falava lá, caralho... Michael, você é isso, você faz isso... Ué, cara, será que ele confundiu? Será que ele confundiu? Aí, tinha hora que eu falava assim, esse é o Arrascaeta, não é eu, viu? Mas, cara, aí eles fizeram eu, mano. Assim, eu tava assim, né? Não era o momento da minha carreira, é verdade. Só que, mano, aqueles caras fizeram eu, mano. Eles faziam coisa por mim, cara, que era incrível, mano. O carinha que eles tinham por mim, assim... E tem um dia que eu fiz o gol contra o América Mineiro. Saí driblando assim, eu... Mano, é, mas tem uma hora que eu não tenho que atacar sorte, não tem como não. Eu dou um tom, caramba, mas eu bato no bico da chuteira. Eu sempre jogo com a chuteira um pouco maior que o meu pé, porque o meu pé é 35, a chuteira geralmente 36, 37, né? É. Aí eu dei um bico na chuteira, assim, o Pedro fingiu que foi tocar e não tocou, e eu fiz o gol. Mano, saíram os caras sorando chinelo, o Otávio de meião escorregou e foi indo. Cara, era assim, um carinho que eles tinham ali que... Pergunta do Edson Viana, da Globo. Renato, boa noite. Depois do primeiro gol do Michael, você falou aos jogadores do banco. Eu falei pra ele. Qual foi a sua orientação pro Michael? A orientação que eu dou pro Michael, a orientação que eu dou pro jogador, né? Durante a semana, nos treinamentos, da melhor maneira que eles têm que bater na bola, do momento, independente do momento que eles estão próximo da área ou dentro da área, eu procuro ensinar da melhor maneira que eles têm que procurar dificultar bastante a defesa do goleiro. Então, no primeiro lance, o Michael driblou o adversário, chutou com o peito do pé, forte, em cima do goleiro. É uma coisa que facilita muito isso pro goleiro. Então, no momento que eu fiz aquele gesto pra ele, que era pra tirar sempre do sentido contrário, que tem muito mais ângulo, que a bola vai lá fora e entra, que é muito difícil pra defesa do goleiro. Então, isso tudo eu procuro no dia a dia ensinar, mostrar pra eles nos treinamentos e peço pra que eles façam nos jogos. Então, quando eles fazem, você vê que é muito difícil do goleiro defender. Então, hoje nós estamos falando do Michael, mas isso aí eu ensino no dia a dia pra todos os jogadores, não só pra ele. Renato, boa tarde. Com os dois gols de hoje, o Michael se tornou o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Com a volta do Arrascaeta, como você pretende utilizá-lo? Ele volta para o banco ou você vai mantê-lo no time titular? Eu acho que o mais importante de tudo é a fase que o Michael vem atravessando. Hoje ele é o goleador do Campeonato Brasileiro. Então, e não é pouca coisa não, até o momento de você ser o goleador do Campeonato. A cada jogo ele vem crescendo de produção, com jogadas, com gols, um gol mais bonito que o outro. A gente torce bastante porque o Arrascaeta também possa se recuperar. Então, volto a repetir. É seguir a nossa programação, seguir o nosso planejamento, recuperar todos os jogadores do departamento médico e estar todo o grupo em condições pro dia 27, 100%. Aí essa dor de cabeça é do treinador. É melhor ter essa dor de cabeça, ter dúvidas pra escalar a equipe de bons jogadores em cada posição, do que de repente você não ter as opções. Então, como o Michael, outros jogadores também estão subindo de produção, estão subindo de produção na hora certa, até porque nós temos mais alguns jogos no Campeonato Brasileiro pra eu poder observar algumas coisas e continuar brigando pelo título. E até o dia 27, tem tempo, pode ter certeza que o Flamengo até lá vai estar bem forte. Eu vi que você falou sobre o Michael ali, mas ficou um pouco baixo. Pode atualizar, pode falar exatamente o que você falou sobre o Michael. Realmente tem um interesse? Como é que tá essa situação com o Michael? Se o interesse há, eu tenho falado com ele já uns três meses pra cá. É um jogador que tá na minha lista. Gostaria muito que me dizesse. O único problema, no momento, é o clube dele com a FIFA. Então, no momento que o clube resolveu o problema com a FIFA, aí provavelmente eles vão liberar o Michel. E aí provavelmente, alguns detalhezinhos ainda que faltam, aí ele poderá ir pra o Paulo. Você conversou com ele? Ele realmente tá com essa vontade de ir pro Grêmio? Sim, sim, ele tá com muita vontade de ir pro Grêmio, até porque eu tô falando com ele nos últimos três meses. Eu falado seguido com ele. Mas a gente tem que esperar em Rio de Janeiro, pro clube dele... Tchau, tchau, tchau.